Como vencer o perfeccionismo? O primeiríssimo passo para deixar de ser perfeccionista é compreender que nós não precisamos escolher apenas entre ou ser um perfeccionista ou ser um desleixado medíocre. Existe uma terceira alternativa, que é ser um otimizador. Alguém que procura dentro do razoável, ou seja, de acordo com a razão, fazer o melhor possível dentro das circunstâncias atuais de forma equilibrada e sensata. Para deixar de ser um perfeccionista disfuncional, é necessário reconhecer e acreditar que o perfeccionismo é um defeito que causa muitos tipos de problemas na sua vida. E essa é a questão, é o ponto do problema. Em geral, o perfeccionista considera esse padrão de pensamento e de ação uma qualidade e recusa-se a mudar, mesmo percebendo as dificuldades que ele sofre. Ele quer deixar de sofrer dificuldades, mas não quer deixar de ser perfeccionista. Para ele, é uma qualidade, é uma virtude. O que faz sentido se você acreditar que as únicas opções disponíveis são duas, ser um perfeccionista ou ser um desleixado medíocre. Mas, conforme acabei de explicar e relembrar do vídeo anterior, existe uma terceira alternativa, que é ser um otimizador. Algo que pode ajudar a compreender e aceitar que o perfeccionismo é um defeito é refletir nas causas e consequências do perfeccionismo. O perfeccionismo é tanto causa quanto consequência de um modo de pensar depressivo e ansioso, e até mesmo de um modo de pensar narcisista. O perfeccionismo também é tanto causa quanto consequência de uma compreensão errada da realidade e de si mesmo, e de como que a vida funciona e as pessoas, e assim por diante. É um paradigma defeituoso. É um mapa errado da realidade. Quais são algumas das consequências do perfeccionismo? Os perfeccionistas têm mais estresse e menos prazer do que o não-perfeccionista. O perfeccionista tem dificuldades para lidar com suas emoções. Ele se compara demais com os outros de forma disfuncional. Comparar-se não é necessariamente errado, mas do jeito que ele faz, ele só dá maus resultados. O perfeccionista prejudica seus relacionamentos, se atormenta com pensamentos e sentimentos institucionais. Tem maus resultados subjetivos e objetivos. Resultado subjetivo é como você se sente. Resultado objetivo é o resultado prático que você obtém. Outro ponto importante é aprender a superar esse medo de errar e de não ser, entre aspas, perfeito. Entre aspas, porque a definição de perfeito que o perfeccionista coloca muitas vezes é quase humanamente impossível ou até é humanamente impossível. De qualquer forma, ele estabelece padrões elevados demais. Então, é necessário superar esse medo de não ser perfeito. Até porque imperfeição não é apenas uma possibilidade para nós. A imperfeição é um dado da realidade. E é uma certeza quanto ao presente e ao futuro. A questão não é se nós somos imperfeitos ou não, mas o que nós vamos fazer com isso. Por que nós somos imperfeitos? Por vários fatores. Muitas vezes, ou melhor, quase sempre, nós não dispomos de todas as informações necessárias para tomar uma boa decisão. Além disso, nossas emoções, nosso estado fisiológico e outros fatores podem perturbar nossas decisões e, com frequência, perturbam. Às vezes, nós temos que escolher entre duas alternativas que parecem igualmente boas ou igualmente ruins. Então, se eu apresentar para você, olha, tem duas opções. Essa é boa e essa é ruim. Qual que você prefere? É óbvio que você vai preferir a boa. Mas se alguém apresentar para você, olha, tem duas opções. Essa e essa. As duas são boas. Ah, eu quero as duas. Não, tem que ser apenas uma. Aí fica mais difícil. Ou então, olha, tem duas alternativas. Uma ruim e a outra também é ruim. Você vai ter que escolher uma. Ah, eu não quero nenhuma. Não, nesse caso você vai ter que escolher. Então, nesse sentido, não existe perfeição. Não existe bônus sem ônus. Não tem como ter apenas os aspectos positivos, agradáveis e assim por diante. E, por fim, fatores além do nosso poder de controle sempre influenciam nos nossos resultados. Alguns assuntos dependem apenas de você. Outros assuntos dependem em parte de você e em parte de outras pessoas que podem colaborar ou não. De propósito ou não. E outros assuntos não dependem de ninguém. Está totalmente fora do poder de controle de qualquer pessoa. Então, os nossos resultados nunca dependem apenas de nós. Nossas atitudes e comportamentos afetam sim os nossos resultados. Mas não podem garanti-los 100%. Existem limites do que podemos fazer. Nossos resultados objetivos nunca dependem apenas de nós. Então, a perfeição plena, total, absoluta é humanamente impossível. Por toda essa série de fatores e até outros que eu poderia elencar. Assim, cometer erros honestos e a imperfeição, entre aspas, fazem parte da vida. A realidade é, sempre foi e sempre será fundamentalmente imperfeita. Porque o ser humano é intrinsecamente imperfeito. E mesmo que ele fosse perfeito, haveriam limites naturais. Então, se nós quisermos viver plenamente, com satisfação e realização. Produzir bons resultados, tanto objetivos quanto objetivos. Nós temos que aceitar esses fatos da vida e trabalhar com eles. E prosseguir de uma forma ponderada, com equilíbrio e bom senso. Também ajuda a analisar o próprio vocabulário. O que você realmente quer dizer quando diz, olha, eu não suporto cometer erros. Eu não consigo fazer algo mais simples. Eu não posso, eu tenho. Ah, porque senão... O que você quer dizer com isso? As expressões são muito pesadas e, em geral, não descrevem bem a realidade. Que tal se você substituísse as expressões por expressões mais leves e graduais, como, olha, eu prefiro fazer isso desse jeito, não eu tenho o que fazer. Olha, eu não aprecio, não eu não aceito fazer isso. Olha, eu gostaria de fazer mais. Só que dentro das circunstâncias, o que eu posso fazer é isso. Então, essa linguagem mais gradual e mais ponderada e mais leve, vai fazer você, ao mesmo tempo, buscar o melhor possível e também aceitar aquilo que é possível. Diferenciar o possível do ideal e aceitar o possível. mesmo buscando o ideal. Não uma utopia, mas o ideal. Além disso, analise o que significa para você cometer um erro ou ter uma limitação ou imperfeição. Por que você considera isso tão terrível? Quais que são suas crenças nucleares a respeito disso? Será que um erro, uma limitação, uma imperfeição é prova que você é incompetente ou que você não merece ser amado? Significa uma condenação de você? Será que necessariamente vai acontecer tudo de ruim que você imagina se você cometer esse erro ou reconhecer que tem uma limitação ou uma imperfeição? Essa forma que você pensa, será que não é o caso de você ajustar essas crenças? Além disso, será que é isso mesmo a perfeição que outros esperam de você? Na maioria dos casos, não. Talvez você pense que as pessoas esperam que você mate um leão por dia, mas na verdade o que elas esperam é que você alimente um gatinho, não que você mate um leão. E se algumas pessoas esperam perfeição de você, será que as expectativas dessas pessoas e até esses relacionamentos com essas pessoas são saudáveis? Será que não é o caso de você fazer ajustes da forma que você se relaciona com essas pessoas e até decidir se é bom continuar se relacionando com certas pessoas ou não? Então, reflita bem sobre isso. Perceba também que todos cometem erros honestos. Não estou falando de erros morais, estou falando de erros honestos. Todos sem limitações e imperfeições. Aprenda sobre grandes atletas, artistas, cientistas, pensadores e líderes de todas as áreas. Nenhum deles é ou foi perfeito, entre aspas. E pense nos indivíduos respeitáveis que você já conheceu pessoalmente, da sua família, dos seus amigos, professores, colegas de trabalho, colegas de grupo religioso e assim por diante. Os mais respeitados, que você mais admirava. Eles também não eram perfeitos, eles podiam ser íntegros. Pessoas que procuravam agir de forma correta, que nunca prejudicariam ninguém de propósito e assim por diante. Pessoas que procuravam desenvolver seu potencial, fazer o bem. Eram pessoas íntegras, mas não eram perfeitos. Logo, é perfeitamente possível ser responsável, mesmo sendo imperfeito. Como? Fazendo esforços razoáveis para prevenir e corrigir erros e para obter bons resultados dentro das circunstâncias atuais, sem cair na obsessão. Meu nome é Hermerson Luiz, seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho. Aqui vai aparecer outros vídeos para você assistir, caso você deseje. Comente, nem que seja com ok. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.